Bem-vindos de volta a Vãojogar Faramford XI. Ok, vamos entrar no Palácio de Hulu Gardens. Vai começar uma cena que não é exatamente Chains of Promethea. É uma mistura de Chains of Promethea e Rise of the Zealot. Tem uma última quest que amarra as duas coisas. Luciris, tem alguém que eu gostaria que você encontrasse. Por favor, venha por aqui. Ok, e por que parece que é uma mistura? Aldo e Verena, que vemos mais em Rise of the Zealot. Eu tinha uma boa ideia do que estava acontecendo. É surpreendente ver uma zealotiana com uma cabeça sobre seus ombros. Ou seja, com bom senso. Tem quatro Mother Crystals. O rochedo de Rola, de Dain, de Mea e as suínas de Psocha. Nossa investigação no vazio cercando essas localizações produziu algumas leituras incomuns. Nós colocamos um time de pesquisa equipado com as melhores armas. Armas designadas a combater o vazio. E os mandamos para Psocha. E você não adivinharia quem eles encontraram. As ruínas de Psocha estão sobre a autoridade dos Tenxodo. Tecnicamente falando, seus pesquisadores estão invadindo. Verena vagou lá embaixo. Como se estivesse sendo guiada por alguma coisa. Eu encontrei isso no lugar para onde eu fui atraída. Aparentemente pertence a um galca conhecido como Hal Green. Eu tenho certeza que vocês lembram o nome. Ou seja, Sr. Sombrio. Verena foi uma vez o receptáculo das memórias do Sr. Sombrio. Isso deve ser a razão por trás de seu comportamento. Vimos isso em Rise of the Zillard. Leituras similares foram registradas do vazio. Encontrado abaixo dos rochedos de Rola, Dane e Mea. Nós marcamos os pontos onde a flutuação era mais forte. Eu gostaria de confiar a investigação dessas áreas para você, Lucides. Se minha intuição sobre o que está lá for correta, você vai fazer algumas descobertas fascinantes, sem dúvida. Você é uma alma corajosa, Lucides. Você nunca vai me encontrar em um lugar terrível desses de novo. Uma vez é o suficiente. Por favor, tenha cuidado. Seremos orando pelo seu seguro retorno. Ok. Aí temos um item. Nota da Enchantari, que mostra os pontos para a gente ter aqui. É chatíssimo isso aqui. Precisamos voltar para Rola, Dane e Mea. Ir até o último andar e checar esse ponto. Enrola, por exemplo, para ganhar esse item. Os itens que estão marcados nas localizações que a Enchantari anotou. Isso. Isso aqui é o Rola. Agora vamos para sei lá o quê. Descobre agora. Mea. Então o próximo é Dane. E aqui é rapidinho, coisa de segundos. Mas na hora de fazer, você tem que viajar para esses lugares. Isso é uma coisa chata de Rise of the Zillard. Rise of the Zillard, não. Chase of Promethe. Você tem que viajar muito para fazer as coisas. A próxima expansão, Treasures of Urgan, acho que é assim que se pronuncia. Bem mais simples nesse sentido. Ok, aí vamos voltar para o Palácio de Hulu Gardens. Eu estou no lugar errado, mas tudo bem. Quer dizer, não que eu estava no lugar errado. Eu usava isso aqui para me teletransportar. E daí eu já pegava o Survival Guide para ir para a próxima área. Aí vamos para o Palácio. E mais uma cena com Enchantari. Ou Enchantari. Tá meio chatinho, né? Awakening. Então, essas eram as causas de tais atividades incomuns dentro do vazio. Eu posso sentir a aura daqueles que retornaram para os Mother Crystals. Nagmolada, Eudinarche e mesmo Arquiduque e Kanlanal. Será que é possível que essas entidades estão tentando voltar de volta para o nosso mundo? Voltar para o nosso mundo, né? Voltar de volta é redundante. Eles vão retornar como eles eram antes? Ou será alguma coisa mais sinistra? Luceres, devemos parar isso. Essas reencarnações são seres que escolheram ou foram escolhidos pelo vazio. Eu temo que seu poder está além de qualquer raça que caminhou por Vanagel. Vá, prepare-se para a batalha. Então retornem para mim, aqui. Vamos erguer a cortina para o conflito final. Você entregou os três cristais? Ok, não é tão simples. Você tem que esperar o próximo dia de Vanagel. Então, enquanto isso, eu fui fazer outra quest. Que é opcional, mas isso também serve para encerrar em Chains of Promethea. Ah, Luceres. Luceres, tem uma coisa que eu deveria contar a você. Ah, sim. Eu tenho uma carta para você. Sempre é bom receber palavras de alguém amado, não é? Ora, eu lembro quando eu costumava ter correspondências regulares com um amigo meu em Selby, né? Uma carta de Shikari X. Vamos ver. O desafio vai ser um duelo em Boneyard Gully. Vamos ver do que você é feito. Hum. Está chamando para o pau. A gente vai então, né? Boneyard Gully é... Em... Atual Achesmo. É um campo de batalha. Ok, tem mais alguma coisa para fazer aqui em Tavenazia? Ou eu marquei bobeira? Não, eu estou indo para o cristal. Eu vou direto. Quanto menos cortes eu fizer, melhor. Fora que eu fiz 11, eu tenho a impressão de que... É mais propenso a dar problema. Quando você faz uma transição de uma faixa de vídeo para outra... Às vezes dá um problema que ou a tela fica preta... Ou dá... Ou se você coloca um efeito... Esse efeito sai totalmente errado. Isso acontece em transições de faixa. Mas enfim... Esse aqui deu para evitar. Se demora 15 minutos, meia hora... Para ir de um... Rochedo para outro... Para um Promivion e outro... Aí o único jeito é cortar, né? Ok. Atual Achesmo. Vamos para o campo de batalha. Esse aqui é meio que uma distração até... Esperar o próximo dia de Vanagel. Eu fui bem cedo. Esse aqui é o outro problema. Eu fiz tudo isso... E ainda... É... Preciso esperar mais. Para o próximo dia de Vanagel. E... É dia do jogo, não dia de vida real. Porque tem algumas coisas... Que você tem que esperar... A... Virar... O dia do jogo. É... No servidor japonês. Que é... Meio dia. Aqui no Brasil, meia noite lá. Provavelmente. Inclusive, tem algumas coisas que eu mostrei... Que precisava esperar... A meia noite japonesa. Eu nem comentei porque eu... Nem sei... O que que é? A última parte de... É... Dessa... Da... Da quest que eu estou cumprindo. A principal. Essa aqui é uma outra quest. Tango com uma rastreadora. Aí... A quest que vamos... Estamos cumprindo que é... Conjunta com... Rise of the Stealer. Se chama... É... O Apocalipse está próximo. O que manteve... É... O que... Por que você demorou? Açúcarzinho. É... Não há rosas para cheirar no caminho. Você tem... Coragem... De manter uma caçadora de pecados esperando. Viu? Isso é o que acontece quando você... Fica por aí escrevendo... É... Desafios. Mas... Coloca as pessoas no... Humor... Pro confronto final. Hum... Eu sou a mais preocupada que a aventureira... Não será capaz de ler... Sua terrível escrita. Ei... Então, Luciris... Você acha que... Suas batalhas com as mitras... As rastreadoras mitras... Eram a sua última vitória? Aquela luta não tinha... Não era nada mais do que um teste. Suas habilidades patéticas... É... Não fizeram nada para ajudar a nossa cauda. Vamos logo ver se você é digna... De compartilhar a companhia de nossa irmã. Não podemos ser uma gatinha... Não treinada... Pisando na cauda dela. Você está pronta? É... Não vamos... Nos segurar agora. Você vai se ameando como... Uma recém-nascida. Ok... É aqui... Não dá para usar Truss. Certo. Bom... Então vamos assim mesmo. Mas já adianta. Vai dar certo. Se vocês lembram bem... No final de Rise of the Zillard... É... A... Lion... Sumiu... Supostamente morta... Mas a... Verena... Ainda conseguia sentir a presença dela. Então na verdade... Verena... Verena não. A Lion... Pode estar viva ainda. E ela está... Porque... Ela... Está em... É... Raposados de Vanagel. Um personagem que... Morre. Na história não pode voltar. Assim do nada. Como se nada tivesse acontecido. Bom... Uma... Quase morrendo. Essa aqui é uma... Batalha é um pouquinho mais difícil, né? Pronto. Shikari... Y... Já era. Agora eu vou matar esse coelho aí. Deve ser rápido. Não. Primeiro eu vou matar a Shikari-X. Até que eu estou indo bem com as magias. Nossa... É... Essas Shikari-X aí... Vai... Dá trabalho, hein? Mas já já eu uso... Eu acho que eu vou usar... Uma... Habilidade de arma... Que causa dano maior. Ó... Ó... Tá quase morrendo. Vai demorar tanto assim. Mas é que eu apanhei. Mais do que contra o Bahamut. Beleza. Não, eu vou... Acho que eu não vou acabar usando a... Habilidade de arma. Pronto. Ah, usei sim. Né? Sim. Beleza. Você já era. Ok. Eu não posso acreditar que eu perdi pra você de novo. Nada mal. É... Melzinho. Você diz. Eu vejo... Por que minha irmã... Escolheu você. Eu... Vou te alcançar. No entanto. Apenas espere. Se você... Voltar com a sua pele... Intacta. É melhor você nos dar outra chance de... Acabar com você. Certo. Ok. Recompensa. Experiência. Eu quebrei o recorde. Beleza. Experiência não. Dinheiro. Maravilha. Então mais um recorde pra... Record pra mim. Beleza. Agora... Vamos voltar para... Ah... Palácio. Vê se agora vai. Quer dizer, eu não sei se eu tive que esperar... Ou não. Bom, vamos lá. Me chantare. Luciris. Vamos discutir o que deve ser feito. Eu retornei de uma audiência com o Verme King. Se o Guardião do Apocalipse está tentando atravessar nesse mundo, há apenas uma opção para nós. Nós forçamos o Guardião a aparecer em nossos termos. Então, o esmagamos. Esse era o plano original de Prish. Umiya vai cantar a Lai dos Imortais na presença do quinto Mother Crystal. A hora finalmente chegou de usar a canção completa. Os versos que você descobriu em sua jornada. Eu tenho fé que Umiya pode cantar a peça com pouco problema. Vá para o Sea Lion's Day em Tavenazia. Altair vai nos receber novamente. Ok. Então, tem uma coisa. Vamos ver uma cena no Sea Lion's Day. Mas não é a cena que eu estava esperando. Assim, bom. Vamos ver uma cena. Aí, não era a cena que eu deveria ver para seguir com a história. Mas eu vou deixar essa cena necessária para o próximo vídeo. Mas vamos ver a desnecessária que acontece da primeira vez que você volta para o Sea Lion's Day. Depois de vir para... Vim de... A Itaia. Você vai para a Itaia. Você volta. Independente de você ter... Derrotado por um Eiffel. Aparece... Essa cena. Esse vídeo vai ficar um pouquinho curto. É... Eu já estou com uma certa gordura de vídeos gravados de Final Fantasy XI. Vou começar a fazer três vídeos, talvez. O... Esse navio seu voltou... É... Para sua própria conta. Deve ser o autopiloto que... Prisci estava falando. Eu reabasteci a aeronave. Então, você pode partir a qualquer hora. Deixe-me saber quando você estiver pronto para... Partir. Ok. É... Você pode voltar para Tavenazia e depois... Ir para... Altaie. De aeronave. Bom. Como eu estava dizendo. Nessa semana. Especificamente, vamos ter três vídeos para o vídeo 11. Vou tentar fazer disso... Um... É... Um hábito. Ou então, vídeos mais longos. De 20 ou mais minutos. Vamos ver como é que vai ser. Bom. Então é isso. Vou ficar para aqui no próximo vídeo. Vamos para... A conclusão de... Chains of Promethea. E... De Rise of the Zealur. Então vou ficar para aqui. Obrigado por assistir. E até a próxima.